Hoje eu tô sem tempo nenhum, então eu tô vindo aqui ensinar uma receita muito rápida pra vocês que também estão sem tempo. E eu aposto que se você tentar na sua casa aí fazer essa receita, você não vai demorar 10 minutos pra tá com ela pronta. E é uma refeição muito top pra você fazer antes do treino ou assim no seu jejum. Então roda a vinheta aí e vambora! Todo o Brasil com frete grátis. Entra aí e confere. E aí, bônus marombeiros, meu nome é Lalaújo, cara. Então bora começar que eu tô muito atrasado, eu tô muito atrasado mesmo. Vai por mim, você vai ver como é que o bagulho é rápido aqui, cara. O que você vai precisar? Ovos, aqui eu tenho 8 ovos aqui, no caso não vou usar os ovos inteiros, eu vou usar claras somente. E eu tenho aqui aveia, 200 gramas de aveia pra 8 ovos que eu vou usar. Desses 8 ovos aqui, eu vou usar 2 gemas pra mim. Aí como de costume, é aquela coisa rápida separar a clara da gema. Pronto, clara da gema, separada que temos 2 gemas aqui, um pedacinho de outro que ficou. Temos aqui aveia, 200 gramas de aveia. Aqui 200 gramas mesmo de aveia, tá? Você pode usar aveia em flocos, pode usar aveia em flocos finos, aquela mais grossa. Farinha de aveia, você que sabe, usa o que quiser. Temos 200 gramas, tá bom. Nós vamos usar aqui também nosso bom e velho amigo liquidificador que quebra sempre o galho aqui. Então, vambora. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar as claras e as gemas, as claras e as gemas, né? As gemas, joga aqui dentro. Pronto, depois nós lava. Vai pra lá. Aí você vai pegar aveia também e vem pra cá, ó. Joga aqui, moleque. Ah, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Vai por mim. Você vai usar mais ou menos aí umas 50 gramas de aveia a cada 2 ovos que você for usar. Jogou lá dentro? Tampou. Ligou. Não ligou. Ligou. Aí pronto. Quando você vê que tá bem misturado, é só você pegar, tira daqui, aí a gente vai pra segunda fase. Agora a gente vai precisar do fogão. Eu peço um pouquinho de consideração pra vocês que esse vídeo que com certeza tá sendo o vídeo mais rápido da história desse canal. Aí você vai pegar aqui a tua mistura. Você vai tirar, destampar, né? Pra não agarrar, seja malandro. Joga aqui, ó, um filetinho de azeite. Só um pouquinho mesmo. Pega uma espátula e espalha isso aqui. Rápido, caralho. Tá atrasado. Jogou ali? Tá começando a esquentar? Vem aqui, ó, do meio. Sempre jogando no meio. Pra você poder espalhar essa mistura aqui. Raspa aqui pra gente não perder proteína. Nem carbozinho, nem fibra. Vem, vem pro pai. Jogou aqui agora? É só você ter uma demolência na parada aqui, ó. É uma pasta bem grossa. Você vai jogando ela nas balas da panela, dependendo da quantidade que você vai usar aí, ó. Aí você vem aqui, ó. Pra não agarrar. O ideal aqui é que você não coloque muita coisa na frigideira pra você poder fazer aquela camada fininha. Mas como eu tô com muita pressa, na verdade, isso aqui é o que eu faço. Façam assim. Quando você vê que tá começando a pegar consistência, você pode jogar o tempero que você quiser. Você vai um Mr. Dess, você vai o tempero que você quiser. Eu volto, vou botar um pouquinho desse tempero aqui. Lembrando também que essa aqui não é minha refeição pré-treino. Por isso que eu tô comendo bastante. Mas geralmente, quando o pessoal acorda de manhã aí e não tem muito o que comer, se o cara acorda muito em cima da hora pra ir treinar, se ele botar aí umas 4 claras, umas 100 gramas de aveia, bater isso aí, é uma refeição pré-treino muito boa, cara. Se você comer uma hora, mais ou menos, antes do seu treino, tá ótimo. Então, como vocês estão vendo aí, ó. Tá pronto, fica desse jeito. Eu vou tirar aqui da frigideira pra vocês verem. Como é que fica? Só tirar e comer, irmão. Tá aqui. No meu caso, eu tô atrasado pra resolver os meus compromissos. Eu não tô indo treinar agora, não. Então, por isso que eu tô comendo essa quantidade aqui, uma quantidade consideravelmente alta. Mas se você quiser fazer com uma refeição pré-treino, eu te aconselho a botar aí umas 100 gramas de aveia só, umas 4 claras e ou uma banana. Isso aí pela manhã. Você pode bater a banana junto e jogar na frigideira, ou você pode comer a banana separada depois. Mas essa aqui é a minha refeição. É uma puta retenção completa. Tem uma quantidade muito boa de proteína, tem uma quantidade muito boa de carboidrato, e de fibras, que no caso aqui é a nossa aveia. E salva muito, no meu caso, porque vocês viram, é uma refeição muito rápida. Só se preparou, jogou na panela e já era. Aí vai na sua criatividade. Eu não aconselho usar tanto igual eu aqui. Se você for usar muito, você pega aí e vai dividindo por partes. Você joga a primeira camada ali, tira e você vai e joga o resto, pra você não ficar muita coisa aqui igual eu faço. Mas como eu tô com pressa e não tô nem aí, eu faço assim. Como eu disse, uma dica pra vocês que estão muito em cima do tempo da academia aí, e não querem chegar muito cheio lá, não querem comer muito. Isso aqui, no caso, é pra mim. É uma refeição minha. Minha refeição. Por isso, essa quantidade, você pode diminuir a quantidade de clara, você pode diminuir um pouco a quantidade de aveia também, e pode adicionar uma banana. Com a puta refeição pré-treino completa, é uma refeição comum. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço muitas desculpas pela pressa, que eu realmente tô com muita pressa hoje. Então, aquela boa velha história. Gostou do vídeo? Clica no gostei aí embaixo, compartilha esse vídeo no Facebook. Se inscreve nesse canal aqui, pra você continuar recebendo vídeos iguais a esse. Se inscreve no meu canal de diários, onde lá eu saio minha rotina. Só tô implorando por tempo pra editar, pra conseguir estar, mas tem muito material gravado já. Perdeu o vídeo da semana passada? Clica aqui no alto aqui, ó, pra você assistir ele. Comenta aqui embaixo sua opinião. Sua opinião é muito importante, bro. Olha, se você quiser mais vídeos assim, dá dicas aí de receitas que você faz na sua casa, que seria bacana passar pro pessoal aqui. Por que não? Comenta aí se você faz alguma coisa diferenciada, sua rotina, os seus três, que você quer que venha aqui pro canal. Rapaziada, vejo vocês domingo que vem. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou e fui! Agora deixa eu comer e correr, moleque. Eu tô apressado. Tô com muita, muita coisa pra resolver.